Em meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi a flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aqui Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sonar Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sonar No meu jardim nada me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais esquecer Porzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais esquecer Porzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais esquecer Porzinha da minha vida, só gostei de você E aí Aô linda flor, não vou mais esquecer Porzinha da minha vida, só gostei de você Obrigado.